Você já deve ter ouvido falar de pessoas que realmente estudaram da alfabetização até o ensino médio e não gastaram um centavo. Só que você também já deve ter ouvido, né? Pessoas aí que demoraram anos estudando e gastou um dinheiro, né? Comprando curso. E aí vem sempre aquela dúvida. Afinal de contas, Heitor, pra estudar e ir pra prova do Enseja, ela é de graça ou tem que pagar? Que história é essa? Fica tranquilo que eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo. Antes de mais, seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e estou aqui pra te ajudar em mais um vídeo aí respondendo a dúvida aí de nossos alunos. E essa é uma que surge com muita frequência aqui nas nossas mensagens. Heitor, afinal de contas, né? Como é que funciona essa questão? Bom, vamos lá. Primeiro, o que você tem que saber? A prova, ela é ministrada, a prova do Enseja, tá bom? Ela é ministrada pelo INEP. O INEP é um órgão do Ministério da Educação que aplica esta prova em todos os estados e capitais do nosso país, tá bom? Além do Distrito Federal. Então, realmente, é no país inteiro e acontece. Pelo menos, pelo menos, uma vez alguma. Bom, o que acontece? Que pra você fazer a inscrição pra essa prova, é primeiro, ela é 100% online. E você faz sozinho, aí no seu computador ou no seu celular e você se inscreve pra fazer essa prova. E depois, próximo ali da data, ele divulga um endereço e você vai até essa prova. Bom, por que eu tô falando isso? Que primeiro, pra você fazer a inscrição, ela é totalmente gratuita. Você não gasta absolutamente nada pra se inscrever nessa prova. O único pré-requisito, né, é a questão da idade, tá bom? Ou seja, pra você fazer a prova do ensino médio, você precisa ter ali pelo menos 18 anos. E atenção, ele não precisa nem ter o ensino fundamental. Você pode fazer diretamente. E aí você aplica ali a prova e faz. Bom, até aí, nenhuma dúvida. Heitor, no dia da prova, eu tenho que gastar alguma coisa no dia que eu for lá? Negativo. Você faz as quatro provas tranquilamente, tá? E também não tem custo nenhum. O que acontece aí nesse período, né? E aí é importante falar. Bom, tem muita gente aí que oferece aí, e é muito perigoso, e eu já alerto pra vocês, que pra fazer a inscrição, tem gente que faz inscrição por terceiro. Se paga pra outras pessoas fazerem a inscrição, que seria gratuita. Pessoal, você também tá fornecendo os teus dados pessoais pra uma pessoa desconhecida na internet. Então a gente não recomenda que isso seja feito, tá bom? A inscrição, ela tem que ser feita apenas pela pessoa, de maneira individual, tá? Nunca peça para terceiros, tá bom? E outra coisa, a responsabilidade é tua da inscrição. Então se algum familiar, algum amigo teu te ajudar no momento da inscrição, você tem que ficar muito atento, porque os teus dados estão ali. Você que tem que ver qualquer atualização que tenha do endereço, tá? Depois, verificar se os seus dados estão corretos, é tudo a tua responsabilidade, tá bom? Porém, o que eu quero dizer com isso? Que você não tem que gastar nada. Depois, no dia da prova, o máximo que você pode gastar, caso você não tenha, é comprar, de repente, uma caneta preta, porque a caneta preta é obrigatória. A caneta preta é transparente, tá bom? A famosa Bic, ou qualquer outra marca que você queira. Ela é obrigatória por causa dos gabaritos, tá bom? Pra você colocar as respostas, não tem como ser outra parte. Então, caso você não tenha, é isso que você vai precisar. Heitor, o que sobrou? Sobrou você estudar, né? Conseguir adquirir aquelas competências pra conseguir realizar a prova. E aí, pessoal, vem a terceira e última fase, né? Que é o estudo. E aí, onde que você vai estudar? Você tem várias opções. A primeira delas, né? Que é onde a maioria vai, fica caçando ali na internet. O próprio Inep, ele fornece um material de estudo, tá? Só que é o seguinte, o material de estudo, ele foi feito ali há muitos anos e ele não se atualizou com as provas recentes. Além disso, ele é muito grande. Tem cerca de 1.300 páginas. E nem tudo que tá ali cai com aquela quantidade toda, tá? Às vezes, em uma página cai quatro questões e às vezes você pode estudar 50 páginas e não cai nada. Então, a frequência que tá ali naquela material não é o recomendado da sua prova. Bom, você também tem cursos espalhados por aí. Muitos, inclusive, pela internet, tá? Muitos pagos. E aí, você tem de todos os valores. Você tem dos mais simples aí que custam aproximadamente 500 reais, 600 reais e até os mais caros, indo a dois, três mil, três mil e quinhentos e principalmente perto do dia da sua prova. Realmente é muito caro. E, convenhamos, né? Quem tem esse dinheiro todo pra pagar. Além disso, muitos desses cursos, se você tem que tomar cuidado com isso, eles não fornecem o conteúdo que vai cair na sua prova. E aí, pensando nisso, né? Poxa, se você se inscreve de graça, faz a prova de graça, por que que você não pode estudar também de graça? E aí, pensando nisso, pensando numa qualidade, numa eficiência real, numa educação que seja universal, eu criei o Conquiste Seus Sonhos. Então, o Conquiste Seus Sonhos, pessoal, ele nasceu justamente pra isso. Pra que você não pague nada pra estudar. Não importa onde você parou, não importa o percurso que você fez ao longo da sua vida, se você já tem experiência ou não, se você já fez essa prova ou não, tá bom? A gente aplica tudo, tudo, tudo baseado nas provas anteriores. Então, isso é muito legal, tá? Tudo dentro do seu edital. Por isso que todo mundo que estuda aqui, com antecedência, fazendo plano de estudo, passa e passa bem, porque segue as nossas orientações, tá? E tudo aquilo que a gente dá em aula, cai na sua prova. Então, realmente, o pessoal que acompanha, anota, faz tudo bonitinho. Não tem erro, tá bom? Além disso, você estuda em outros lugares, eles vão te oferecer uma, duas, três aulas no máximo de graça e o resto você vai ter que pagar esse valor. Enquanto aqui, você estuda da primeira à última aula totalmente de graça. Viu que legal? Então, sim, finalmente você tem a opção, tá? De não precisar gastar dinheiro com isso. E investir em coisas que sejam mais importantes, né? Por exemplo, aí na sua casa, na sua família e também, né? Em coisas que realmente aí podem ajudar. Porque hoje em dia, pessoal, hoje em dia com a inflação, com os custos, realmente está muito complicado. Ninguém tem dinheiro sobrando, né? Você tem dois mil, três mil sobrando? Eu não tenho, pessoal. Então, realmente, hoje em dia é muito complicado. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? E respeitar aí os sonhos dos nossos alunos. E é essa a função aqui do conquista e os sonhos. Então, respondendo a dúvida aqui do vídeo, né? Leitor, afinal de contas, eu tenho que pagar alguma coisa para fazer a prova do que seja? Negativo. Por quê? Você não paga nada na inscrição. Não paga nada, né? Para realizar a prova. E, claro, agora você também não paga nada para estudar. Então, você só tem que ter realmente a sua disciplina, a sua vontade, persistência. E sentar e estudar, né? Aí é com você. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece, por favor, de ir do like, se inscrever no canal, clicar no sininho, de comentar aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Caso queira, torne-se membro do canal, que vai ajudar bastante. No WhatsApp, pessoal, está aqui embaixo na descrição. Qualquer coisa, é só falar comigo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê no nosso próximo. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.